Galera, esses modelos de mesa são bem legais para você que está querendo montar um home office, uma área para estudo, para trabalho, o link está aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida. Aqui tem todas as medidas, né? São bem legais porque são bem mais acessíveis e conseguem te dar uma boa área de trabalho, uma boa área para você estar com seu notebook, às vezes um caderno, fazendo anotação, então acaba sendo bem bacana para você que quer ter uma área mais reservada para poder trabalhar. O home office veio, muitas pessoas não estavam preparadas, né? E às vezes você não quer ter um custo alto para poder estar montando o seu espacinho de home office, então achei bem legal, por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal. Acesse o link na descrição, dá uma acessada, uma conferida, tá bom? É o primeiro link da descrição aí para vocês poderem ver. Essa escrivania Trevella Quadra, né? E ela tem esse perfil mais industrial, mais Onix aí, né? Que eu achei bem bonito também. No momento para mim está aparecendo como frete grátis, não sei se para você, quando você estiver vendo esse vídeo também vai estar dando frete grátis, mas dá uma acessada e uma conferida aí. Às vezes pode estar com frete grátis também, às vezes não. Sempre bom você estar acessando para poder conferir, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!